Já acendemos muitas fogueiras Já sonhámos revoluções Agitámos muitas bandeiras Queimámos paixões Já passámos pelo fim de mundos Que achámos que não tinham fim Sem saber que aquele verão canto ia acabar assim Dizem-nos parte da mobília Acham-nos já velhos Talvez Peças de uma maravilha Um casal burguês E o que é que vês quando me olhas agora? O que é feito de mim e de nós? Tanta coisa deitada fora Sem lhe darmos voz E o que é que vês quando me olhas agora? E o que é feito de mim e de nós? Tanta coisa deitada fora Sem lhe darmos voz Só se sabe E o que é que vês quando me olhas agora? O que é feito de mim e de nós? Tanta coisa deitada fora Sem lhe darmos voz Sem lhe darmos voz Sem lhe darmos voz Sem lhe darmos voz Legenda por Sônia Ruberti